Me dá o dinheiro aí, vou me inscrever com uma prova e tal, se eu passar, você é oficial do exército e tal, tal, tal. Mas, assim, tava longe da realidade deles, nem sabia disso que se tratava. Cara, fui lá, primeira tentativa, barro absoluto. Nem majorar, não sei o que nada. É, igual eu também. Normal, primeira vez, né? É. Mas é importante essa primeira vez, cara, pra você ver onde você tá, né? É, tomar aquele show de realidade e dali tu já começar. Aí, pô, não, é isso aí o que eu tenho que fazer, né? Cara, e aí, Cacá, começa o quê? Fortalecer o seu propósito, né, meu? É. Pô, será que é isso mesmo que eu quero? Porque o cara que tá ali, sabe? Cara, na primeira pancada ele já desiste. Ele já pula fora, né? É, entende. Tipo, assim, a galera não é acostumada a revés, né, meu? A situações desfavoráveis e tal. Então, isso meio que vai te testando. Pô, você quer mesmo? Beleza, primeira vez. Ah, cara, fui tentar a segunda. Eu já tava no terceiro ano do ensino médio e tal. E, assim, eu vim da rede pública de ensino, né? Só que o meu ensino médio eu estudei em um colégio particular, que era uma proporção muito legal que tinha lá na minha região. Você prestava uma prova na oitava série e tinha acesso a esse ensino médio. Legal. Então, era um ensino médio com 100% de bolsa. Só entrava a galera da rede municipal de ensino, sacou? E era um colégio muito bom, patrocinado pela Embraer e tal. Então, ele me dava uma estrutura legal. Cara, primeira vez eu fui, não acertei nem meu nome. Fui a terceira vez. E aí, o que eu fazia? Eu peguei as provas dos anos anteriores, acho que você deve ter feito a mesma coisa, e ficava resolvendo aquelas provas. Cara, fui lá, prestei a prova de novo, sei lá, 500 vagas. Eu fiquei em mil e poucos. Mas jurado, né? Mas já passou, pelo menos já passou, né? E aí, assim, cara, tinha sido um ano que eu tinha estudado bastante, assim. Eu já tava focado, já sabia o que eu queria, eu tava comprometido. Cara, fui lá, fiz e bati na trave de novo. Minha fé era tão grande, cara, pra você ter noção. Eu sabia que tinha majoração, que tinha lista de espera. Só que, cara, eu precisava que todo mundo que passou desistisse, sacou? Eu precisava que 500 pessoas que passou desistissem... Tu ficou acreditando que ia, né? Cara, eu ficava no telefone, assim, achando que alguém ia ligar pra me falar Olha, 499 jovens já desistiram dessa vaga, vem que é surto. Cara, sonhando, né, meu? Por quê, cara? Por quê? Porque, assim, essa minha segunda tentativa foi o meu baque mais forte. Eu contei da maneira engraçada. Porque, tipo assim, eu sabia, cara, que a minha terceira tentativa ia ser muito pau. Porque eu já não teria mais o suporte do colégio. Então, o colégio, pô, eu podia estar com os professores. Porque aquilo era o meu último estrutura. Cara, quando pela segunda vez eu não passei, o meu baque não foi não ter passado pela segunda vez. Foi ter pensado assim, cara, agora eu tô na arena sozinho. Eu tô na arena sozinho, cara, agora eu tô na arena sozinho. Eu tô na arena sozinho, cara, agora eu tô na arena sozinho. Eu tô na arena sozinho, cara, agora eu tô na arena sozinho. Eu tô na arena sozinho, cara, agora eu tô na arena sozinho. Eu tô na arena sozinho, cara, agora eu tô na arena sozinho. Eu tô na arena sozinho, cara, agora eu tô na arena sozinho. Eu tô na arena sozinho, cara, agora eu tô na arena sozinho. Eu tô na arena sozinho, cara, agora eu tô na arena sozinho. Eu tô na arena sozinho, cara, agora eu tô na arena sozinho. Obrigado.